É bom que se diga que descriminalização não é liberação. As pessoas falam que ele é a favor da liberação. Não, a liberação já existe. As drogas já estão aí. Hoje em dia é muito mais fácil um jovem de 16 anos comprar um baseado de macunha do que comprar uma cerveja, comprar uma bebida alcoólica. Quer dizer, é a regulamentação dessas drogas que já estão aí, vai diminuir o consumo, vai regulamentar o consumo que já existe. A criminalização tem 100 anos e nunca funcionou, nunca resolveu nada. Os pais ficam muito preocupados, né? Nossa, vai ficar muito mais fácil para o meu filho consumir drogas, né? Esse é o grande temor. Não, se o filho dele quer consumir drogas, ou ele é muito ingênuo, ou ele ainda não foi na esquina, porque a droga está lá. Quer dizer, é muito fácil. Porque o pai, para educar o filho, ele precisa saber do que se trata. As pessoas não sabem que a cocaína, por exemplo, é um estimulante. Acho que a cocaína é entorpecente. A cocaína não é entorpecente, a cocaína é estimulante. Acho que o maconha vai deixar o rapaz psicopata, não sei o quê. Ele nunca viu maconha na vida. Quer dizer, então, e a maconha está aí, os jovens fumando nas faculdades, inclusive nos esportes. Quer dizer, fumando escondido porque é proibido. Quer dizer, o pai não fica sabendo, acha que aquilo é a pior coisa do mundo, e o filho não acredita mais no pai porque o pai não sabe de nada. Quer dizer, os pais, para poder educar, eles têm que saber do que se trata, saber o que é aquela droga, saber o que é o efeito dela.